Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sou Simone Sacamoto Vilela e nesse vídeo eu vou falar pra vocês da importância de se fechar ciclos. Tá chegando o ano novo aí. Você tem fechado os seus ciclos? Você sabe por que a gente tem que fazer isso? Então fica comigo! Fechar ciclos é muito importante pra nos alinharmos ao fluxo da vida. Pois se somos parte da natureza e a natureza faz parte de nós quando nos alinhamos ao ciclo da natureza que é nascimento, desenvolvimento, procriação e morte nos conectamos à natureza e fluímos, prosperamos, temos êxito. Então é essa a grande importância de fecharmos ciclos. E eu falo ciclo, podem ser situações mal resolvidas pessoas que a gente brigou ou que a gente carrega mágoa, angústia ou tristezas através de lutos que não vivenciamos corretamente e não fechamos nesse ciclo porque a morte é o final de um ciclo mas também é a completude de uma vida. Nenhuma vida é completa sem a morte. E quando nos alinhamos aceitamos o fluxo natural da vida prosperamos, temos êxito. Além disso, uma coisa muito importante pra encerrar ciclos com chave de ouro é ter êxito, sucesso nas questões. Se a nossa vida amorosa não vai pra frente ou a nossa vida profissional talvez existam ciclos mal terminados mal encerrados e isso nos prende não deixa a gente prosseguir nos amarra pra novas situações pra novos aprendizados novas experiências que os novos ciclos trariam na nossa vida. Sem contar que se a gente tem várias portas abertas que a gente não fechou a gente dispersa energia e a gente não consegue ter energia suficiente pra aquele novo empreendimento aquela nova relação aquela nova situação aquela nova empresa porque você tem várias portas abertas e por incrível que pareça o ser humano é melhor em abrir portas do que fechar portas e fechar ciclos. Bom Simone, você falou sobre tudo isso agora conta pra gente como encerrar os ciclos com chave de ouro eu falo aqui duas palavras e dois posicionamentos que a gente tem que ter pra encerrar com chave de ouro os nossos ciclos é reconhecimento e gratidão reconhecer que aquele episódio aquela pessoa, aquela situação foram importantes na nossa vida que trouxeram aprendizagens valiosíssimas que transformaram no ser que eu sou hoje e gratidão porque quando eu agradeço aquela situação eu multiplico coisas boas e atraio coisas positivas na minha vida então eu dou um lugar no meu coração pra isso que aconteceu e as coisas prosperam as coisas podem ter sucesso e êxito e esse final de ano é muito importante que a gente foque no fechamento de ciclos observe se está na parte amorosa na parte profissional na parte financeira na parte familiar a sua dificuldade de encerrar ciclos e observe se você está reverenciando e agradecendo por essas questões nessa área por isso que a sua vida não está seguindo em frente bom, eu sou Simone Sacamoto Villela sou Mestra Reiki Pedagoga Sistêmica e Mulher Medicina Ancestral se você gostou desse vídeo dá um like aí aciona a sineta do meu canal e eu desejo que 2020 novos ciclos se abram pra você e que vocês tenham muito êxito e sucesso em todas as áreas da vida de vocês um grande beijo e aí Obrigado.